A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá menina Vem venha pra cá Vem dançar lavada Que nasceu lá no Pará Vem cá menina Vem venha pra cá Vem dançar lavada Que nasceu lá no Pará Vem venha pra cá Vem venha pra cá Vem venha pra cá Vem dançar lavada Que nasceu lá no Pará Vem venha pra cá Vem venha pra cá Vem dançar lavada Que nasceu lá no Pará Vem dançar comigo Com seu rebolado Esta noite a festa é nossa Está aqui o baile e arretado Vem dançar comigo Com seu rebolado Esta noite a festa é nossa Está aqui o baile e arretado Vem cá menina Vem venha pra cá Vem dançar lá no Pará Daqui nasceu lá no Pará Vem cá menina Vem venha pra cá Vem dançar lá no Pará Daqui nasceu lá no Pará Vem mexer garota, pra lá e pra cá, vá pela madrugada, vamos lambacumbiá Vem mexer garota, pra lá e pra cá, vá pela madrugada, vamos lambacumbiá Vem cá menina, vem venha pra cá, vem dançar lavada, quem nasceu lá no Pará Vem cá menina, vem venha pra cá, vem dançar lavada, quem nasceu lá no Pará Vem mexer garota, pra lá e pra cá, vá pela madrugada, vamos lambacumbiá Vem mexer garota, pra lá e pra cá, vá pela madrugada, vamos lambacumbiá Vem mexer garota, pra lá e pra cá, vá pela madrugada, vamos lambacumbiá Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração Venha forte dos meus braços, venha matar esta paixão Pode ser loura ou morena, média alta ou pequena Eu te dou meu coração Pode ser loura ou morena, média alta ou pequena Eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração Se você quiser eu juro Pela força da paixão Que por você eu faço tudo Não te engano, não te enudo Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou meu coração O orgulho que eu tinha O orgulho que eu tinha Me deixou na solidão Agora eu procuro amor Seja você a minha flor Eu te dou, eu te dou meu coração Agora eu procuro amor Agora eu procuro amor Seja você a minha flor Eu te dou meu coração O orgulho que eu tinha O orgulho que eu tinha Me deixou na solidão Agora eu procuro amor Agora eu procuro amor Seja você a minha flor Eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou meu coração Eu te dou, eu te dou É você que me faz beber tanto assim Por você é que eu vivo, numa mesa de bar Vendo o tempo passar, numa vida em vão Pelos bares da vida, numa mesa no chão Mas a vida é assim, pra quem teve o amor Que partiu, foi embora, só deixando a dor Grito para o coração, nessa louca paixão Mais uma cerveja, mais uma canção Já não suporto mais, essa desilusão Tenho que ver demais, para alçar o coração Tenho que ver demais, para alçar o coração Eu te dou, eu te dou Mas a vida é assim, pra quem teve o amor Que partiu, foi embora, só deixando a dor Grito para o coração, nessa louca paixão Mais uma cerveja, mais uma canção Já não suporto mais, essa desilusão É incrível demais, para alçar o coração Tem que ver demais, para alçar o coração É incrível demais, para alçar o coração Eu te dou, eu te dou, eu te dou, eu te dou Moreninha, por dia, eu te dou, eu te dou, eu te dou Eu te dou, 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 eu te dou Vem Moreninha, vem cá, pro meu chamego Neste balanço, quero dançar com você Vem Moreninha, vem cá, dança comigo Meu coração está batendo com você Vem Moreninha, vem cá, pro meu chamego Neste balanço, quero dançar com você Vem Moreninha, vem cá, dança comigo Meu coração está batendo com você Moreninha, me diz qual o teu nome Eu quero também o seu telefone E me diz quando eu posso te ver Pois eu quero namorar só com você E me diz quando eu posso te ver Eu estou apaixonado com você Vem Moreninha, vem cá, pro meu chamego Neste balanço, quero dançar com você Vem Moreninha, vem cá, dança comigo Meu coração está batendo com você Vem Moreninha, vem cá, pro meu chamego Neste balanço, quero dançar com você Vem Moreninha, vem cá, dança comigo Meu coração está batendo com você Morininha me diz qual o teu nome Eu quero também o seu telefone E me diz quando eu posso te ver Pois eu quero namorar só com você E me diz quando eu posso te ver Eu estou apaixonado por você Vem, Morininha, vem cá pro meu chamego Neste balanço quero dançar com você Vem, Morininha, vem cá dançar comigo Meu coração está batendo com você Vem, Morininha, vem cá pro meu chamego Neste balanço quero dançar com você Vamos acender a fogueira A noite já chegou Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Que a festa já começou Vamos acender a fogueira A noite já chegou Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Que a festa já começou É todo mundo dançando É todo mundo se amando É grande animação Não sei qual a razão Que o meu amor não vem me tirar da solidão Vou esperar mais um pouquinho Se o meu benzinho aqui não chegar Esta noite eu bebo, esta noite eu bebo Até me embriagar Esta noite eu bebo, esta noite eu bebo Até me embriagar Vamos acender a fogueira A noite já chegou Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Que a festa já começou Vamos todos pro salão Que a festa já começou É todo mundo dançando É todo mundo se amando É grande animação Não sei qual a razão Que o meu amor não vem me tirar da solidão Vou esperar mais um pouquinho Se o meu benzinho aqui não chegar Esta noite eu bebo, esta noite eu bebo Até me embriagar Esta noite eu bebo, esta noite eu bebo Até me embriagar Vamos acender a fogueira A noite já chegou Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Que a festa já começou Vamos acender a fogueira A noite já chegou Vamos todos pro salão Vamos todos pro salão Foi procurando o meu amor que te encontrei E nos teus braços com carinho entreguei Tudo fica mais bonito, tudo aqui tem mais valor Você enfeita a minha vida, muita paz e muito amor Teu sorriso divina é castar pro meu olhar Os teus olhos, teu fogo e a vontade de amar Cada beijo, cada abraço é uma forma de dizer Eu também quero cheirar a flor que nasce do prazer Mas todo mundo quer cheirar A flor que nasce do prazer Mas todo mundo quer cheirar Mas eu meu bem não vou deixar Você assanha meu desejo de te amar Acende o fogo deste amor que eu quero dar Quase morro de saudade se estou longe de você Coração pula no peito com vontade de te ver Quero ter você por perto, não é tão cheiro do meu lar Não se importe com os outros, deixe quem quiser falar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Eu te dou, você me dá amor, assim vamos viver Mas todo mundo quer cheirar A flor que nasce do prazer Mas todo mundo quer cheirar Mas eu meu bem não vou deixar Você assanha meu desejo de te amar Acende o fogo deste amor que eu quero dar Quase morro de saudade se estou longe de você Coração pula no peito com vontade de te ver Quero ter você por perto no aconchego do meu lar Não se importe com os outros, deixe quem quiser falar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Eu te dou, você me dá amor, assim vamos viver Mas todo mundo quer cheirar A flor que nasce do prazer Todo mundo quer cheirar Mas eu meu bem não vou deixar Mas todo mundo quer cheirar A flor que nasce do prazer Por você Eu vivo novas ilusões E até já mudei As opiniões Do meu próprio ser Tudo com você Só você Eu sei Que tudo como você é Pois é fácil aprender Quando a gente quer Procurei 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 Faz do meu coração o que você quiser Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, louca, paixão, faz do meu coração O que você quiser Não sei bem dizer com mim Se esse sonho tão lindo pode ter fim Seja como for Eu vou sonhar até o fim Com você Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, louca, paixão, faz do meu coração o que você quiser O que você quiser Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Ai, força, mulher, fêmea de fé, parto os desejos Quanto desejo Vai largar a paixão 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 Vai largar a paixão